Juzero! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do ChuaCast. Estamos na nossa segunda temporada, Guilherme. Segunda de muitas. É, de muitas, né? É, já peço aqui, já aproveitar que já está aqui embaixo, já segue as nossas redes sociais, as redes sociais do canal Chua e também da Live Sports, que está como parceira da gente e também não podemos esquecer do nosso parceiro maior, que é a KTO. Você que gosta de um joguinho de basquete, tem outros esportes, mas a gente só não fala dos esportes menores, a gente fala só do top. Exatamente. Já falou até um spoiler da risada. Você vai lá e dá uma apostada. Eu vou falar o que eu gosto de apostar. Eu não gosto de apostar em resultado de jogo, não. Eu gosto nas linhas de estatística, mais ponto, menos ponto, de determinado jogador, faça umas combinadas ali. Tem de todo tipo e gosto. Exatamente. Eu gosto do final. Então, se você quiser, acessa o QR Code que está na sua tela aí, para quem nos assiste pelo YouTube, para quem nos ouve pelas plataformas de podcast, é só acessar www.kto.com e fazer o seu cadastro lá. Seguinte, você já deve ter tomado um spoiler aqui, porque a pessoa falou. Está escrito no título. O nosso convidado de honra, Rafinha Basta. O nosso convidado de honra. O nosso convidado de honra. Está escrito no título. Estava escrito no título. Estava, mas às vezes as pessoas não sabem. A pessoa clicou sem querer. Às vezes começou um episódio já em seguida. Ah, dessa. Entendeu? Então, vamos fazer de novo. Toda razão. Olha só, o nosso convidado de honra, Rafinha Basta. Quero mandar um abraço. Directly from New York. Live from New York. Quero mandar um abraço para a KTO também? Claro. A KTO, parceríssima aí. E está certo, Guilherme, tem que apostar no basquete. É que tem uns caras que apostam, que bons fazem o palpite em uns esportes que eles não gostam. Tem uns caras que fazem por isso. Ah, não. E o voador? E o desespero? Ah, vou ficar vendo vôlei do Zâmbia? Eu não vou. Porque tem uns caras que falam, não, eu sei tudo. Tem uns caras que... Você sabe que tem uns caras especialistas. Eu fiz uma pesquisa grande, que o negócio de apostas é um bagulho muito louco. Sim. Por exemplo, se do nada, do nada, começam a apostar no campeonato interno do Marrocos, rolam as apostas de uns 10 milhões, Caramba. Aí você já sabe que tem treta lá. Por quê? Meu irmão, da onde que estão tão interessados aí? Porque é muito mais fácil ter treta nesses lugares. Então, esses caras tipo o KTO, os sites poderosos, grandes, eles fazem o acompanhamento para que não haja treta nenhuma. Então, é um esquema super seguro. Super seguro. Quando dá erro, é um escândalo gigantesco. Não pode. Então, você quer se divertir? Dá o seu palpitezinho lá na KTO, que vale muito a pena, porque deixa o jogo mais divertido. Ah, tá louco. Tava vendo outro dia, Dallas e Houston. Não me interessa. Não, de jeito nenhum. Mas com os sete rebotes do... Eu tava torcendo pro Luca, e aí virou outra coisa. Sete rebotes. Você começa a torcer pro jogador. Isso. Você cria o seu próprio estresse. É uma delícia. É uma delícia. De repente, eu tô assistindo Charlotte e San Antonio Spurs. Você uma vez... O cara fala, fala o nome de cinco jogadores de que era time. Eu não sei. E a combinada que dava na Copa do Mundo, que você ficava revoltado, que uma pessoa por um ponto, um rebote, você perdia a barra, vai, tchau, tchau, ninguém merece. Eu falei pro Romulo isso. Não sei se ele chegou a comentar com vocês. Eu comentei com o Romulo de que tipo, cara, vocês às vezes na transmissão, faltando cinco minutos ou dez minutos acabar o jogo, e parece que tipo, já foi o jogo. Saiba que tem uma parcela da população que ainda tá interessada no resultado. Se vai ter vinte pontos ou vinte e cinco. Se o James Crowder vai pegar dez rebotes. Exato. Então assim, fica, narra até o final, porque tem gente que ainda tá interessada. Exato. E aí ele começou a dizer no final das transmissões assim, tipo assim, agora só pros apostadores. Ele falou? Fala mesmo. Não, exatamente. Porque às vezes o técnico tira a jogadora, cara. Nossa, é revoltante. Você aposta no jogador, aí abre vinte pontos. O cara descansa. O cara joga o último quarto. Sabe o que é mais irritante? Você joga fantasy. Não, acabou o meu tempo. Já joguei muito fantasy, mas... Eu jogo fantasy. O mais irritante do fantasy é o seguinte, nas duas semanas finais, que são aquelas que decidem, são as semanas antes do playoff, porque o playoff não conta no fantasy. O que que acontece? Nas duas semanas antes, os caras não deixam o Curry jogar, eles preservam o Lebron. E aí você tá no final do teu fantasy, e o cara tira o teu... O antetocopo não entra mais na quadra. Meu Deus, caralho, meu principal jogador. É um horror, cara. É um horror, é um horror. É um pression. Tá vendo? Então, gente, já faça sua fézinha ali pra gente já comentar, vai ser sensacional. Poxa, maravilhoso. Mas aqui, ó, quem não sabe esse seu lado, já começou a perceber que você manja dos Paranáuei de basquete. Manja. Como isso foi acontecer? Você caiu como, assim? Basquete. Como que eu caí no basquete? Cara, eu era um cara muito grande, né? Que tentei jogar futebol de salão até os 14, 15 anos. Eu comecei muito tarde no basquete, muito tarde no basquete, e achei no basquete algo único, que me fazia muito bem pra questão da convívio com os outros amigos, tudo que você imagina o bem que o esporte faz, tipo a competição, respeitar a vitória e derrota, assim, o basquete me transformou num ser humano, que eu hoje sou um cara relativamente controlado, porque eu já passei por momentos muito complicados, de vitória, de derrota, de frustração, de coisas que dão certo. Então, se hoje eu vivo momentos na minha carreira que às vezes as coisas estão muito pra baixo, eu falo, brother, pô, já tive, eu já fui testado diversas vezes. Obviamente não no nível do Gui, mas a experiência pessoal com o esporte é a experiência pessoal. De que maneira isso te ensina, né? Então eu comecei a jogar com, acho que era ali com 14 pra 15 anos, joguei no Rio Grande do Sul um tempo, até começar a jogar na Sojipa depois de 3, 4 anos, que é o grande clube durante muito tempo, foi o grande clube do Rio Grande do Sul, né? Depois chegou a Ubra, que eu joguei lá um tempo também, mas eu joguei até onde eu pude, basicamente. Durante muito tempo, basquete era a minha vida, era o que eu queria fazer. Sabendo que eu não tinha nem bola e nem oportunidade pra ter uma carreira nisso. Eu não era, se eu fosse virar profissional, eu ia ser aqueles caras que, sabe, que tá tentando uma oportunidade em Brusque, sabe? Que é o cara que, eu ia ser aquele cara que ia estar viajando pro interior pra jogar só as finais dos campeonatos, assim, sabe? Eu não tinha, não era um cara que tinha bola suficiente pra viver bem do basquete. Então eu joguei até onde eu pude e até onde eu senti que era o meu limite. Eu sempre me coloquei no máximo que eu podia ir. E eu continuo fazendo isso na minha carreira de comediante. Eu quero estar junto com os caras. Então, assim, eu poderia ter sido o melhor do parque, eu poderia ter sido o melhor do campeonato citadino, só que eu quis jogar a Liga Nacional, eu quis me expor nesse lugar e, obviamente, chegou num certo momento que eu falei, cara, eu não tenho bola, nem estatura, nem físico pra disputar rebote com o Janjão e com o Vargas, entendeu? Você tinha quantos anos? Isso, quando eu... Quando você falou a... Eu tinha... Já era 24. Ah, já era 24. Eu joguei até os 24, 25, assim. Caramba! 24, 24, acho que foi. Sempre lá no... Sempre no... Sempre no Sul. Sempre no Sul. Com o Jipa, Ubra... O Ubra era em Torres, né? O Ubra... Eu parei de jogar um ano de Ubra... Um ano antes de Ubra ir pra Torres. Ah, em Torres já era um esquema mais... Trouxe uma galera, tinha investimento financeiro, de grana. Aquele ano eu já não tava mais jogando. Eu joguei um ano com medalha lá. Sim. Joguei uma Liga Nacional pela Sojipa, quando nós ganhamos de Santa Cruz. Amigos, que é um... É a grande vitória do meu grupo inteiro de amigos. A gente tem um grupo que é Sojipa 2000, que é do ano de 2000. Que a gente ganhou um estadual que não era pra ter ganho. O time da... O time da... De Santa Cruz tinham caras que, pô... Muito superiores e mais velhos também. E a gente ganhou o estadual dos caras. E aí foi pra Liga Nacional sem nenhum dinheiro. E sabe o que aconteceu? Nós perdemos todas as partidas. Que maravilhoso. Todas. Vai, isso é de um aprendizado. Um jogo. Um jogo. Mas nem na prorrogação, nem foi pra prorrogaçada. Foi tipo perder, perdido. Bem perdido. Mas foi se desconstruindo, gente. Porque os caras começaram a falar, brother, eu não vou viajar até Fortaleza pra tomar cacete. Então a galera começou a sair fora. Você tá vendo como ensina pra vida? É isso que você tá falando do esporte. É lá saber que vai perder? Vamos perder. E nós, pô, tudo junto. Foi legal pra caralho. Mas assim, no momento que a gente ganhou o estadual era pra gente ter pego uma grana e trazido gente pra jogar. É, lógico. Só que conseguir patrocínio no Rio Grande do Sul é muito difícil pra um esporte como o basquete que não tem o destaque que deveria ter. É muito louco porque o basquete é um esporte que se construiu muito no interior, né? Gui sabe muito bem disso. É porque as empresas que querem entrar no mercado de franca, o que eles fazem? Dinheiro no basquete. A empresa que quer local de São José do Rio Preto, entra lá. No Rio Grande do Sul nós éramos da capital. Então assim, é muito difícil. Nós tivemos... Pra você ter uma ideia, a Sujipa teve patrocínio da Pepsi um ano. Pô, Pepsi é uma puta de uma marca. Então assim, pra gente convencer a Pepsi a patrocinar um time do Rio Grande do Sul, a gente nunca teve dinheiro. Então nunca foi um grande polo. Mas aí a gente se virava. Você sabe que eu joguei um campeonato gaúcho. Você jogou? Que ano ainda? É, em 99. Um ano antes de você ganhar, a gente foi... O Pinheiros não se classificou pro Campeonato Brasileiro e fez uma parceria que eu acho que era... Agora, com certeza eu vou errar esse nome porque eu errei numa entrevista e eu paguei o maior gafe da história. Fala que eu te corrija. Então, era o Petrópolis. Petrópolis. Ou Metrópolis. Petrópolis. O Petrópolis. Então a gente falou com o Petrópolis. Eu fui dar entrevista e eu falei... Não, porque eu tô muito orgulhoso de jogar aqui pelo Metrópolis. Eu comecei a jogar basquete no Petrópolis. Meu primeiro ano foi lá. Lá? Você falou lá. Juro. E aí nós fomos fazer a final. Na verdade, a gente só foi fazer a final. O time classificou. Tinha que colocar dois, três caras do time lá pra ver se a gente conquistava a vaga. E aí a gente foi lá e ainda perdemos. Pra quem? Pros times de Santa Cruz do Sul. Que os times de Santa Cruz tinha... O seu tio jogava, que é o Walter Roese. Aham, o Walter jogava. O Walter jogou no Sul muito tempo. Muito, muito. Jogou, o Fusco tava no time. O Walter era meu amigo dessa época, hein? Ah, esse amigo do Walter. É, muito. O Walter era um cara muito gente boa. O Walter é meu tio, gente. Casado, quer dizer... O Walter Roese, que aliás, não só foi um baita de um jogador, como é um cara que levou muita gente pros Estados Unidos. Muito. Ele levou o Baby? O Baby. O Baby. Ele tava em Utah. O que que era? Era BYU. 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 É, BYU. No Havaí. No Havaí, é isso? Não. Não, não. Não, não. Ele se formou na BYU do Havaí. Daí ele foi pra Provo. Que fica em Provo. Que é Utah. E aí ele ficou lá. Eu achava que BYU era só a Bahí. Mas é o mesmo universo. Não, eu também não sabia. Eu fiquei sabendo o que ele me falou. Mas na verdade, eu acho que até... Bom, pelo menos pra mim, né? Eu sei que é Provo porque eu fui na casa dele. Eu acho. Ah, não sabia. Eu sei porque eu fui na casa dele. Então eu sabia que era lá. Mas... E agora ele tá no México, né? Ainda? É, agora ele tá como técnico daquele programa da NBA e é... Não tá só como técnico. O Walter, ele pisa em vários legais. Nossa. Uma época ele tinha uns esquemas de tênis. Aí tinha uns esquemas de não sei o quê. Aí tinha uns esquemas de ringue de tiro. Sim. Ele foi aqui... Cheio de coisa. Ele chegou aqui e falou, Tô indo numa feira de armas. Aí eu falei, RINGUE DE TIROS. Eu falei, aqui? Ele falou, aqui. Uma das maiores feiras de armas. Ele falou, minha mãe. Minha mãe atirou no negócio. Olha. O negócio tenso. O negócio tenso. Mas ele também. Ele é tudo controlado. Por isso, eu não me espanto que ele é seu amigo. Porque ele é todo mundo conhece o Walter. Lá do Sul. Ele jogou lá nessa época também. Jouto. Já tava mais velho, né? Naquela época. Joguei com o Luiz Felipe na Hebraica. Depois de velho também. Meio aos 30 e poucos anos. Ah, é? Cara, uma galera. Eu tive a oportunidade de conviver. Uma galera que eu gostava. Que eu admirava. Uhum. E... Mas eu fui até onde eu pude. Entendi. Não tinha condição de ir mais longe, não. Sabe? Porque é isso, né? Eu venho de uma geração. De uma época. Que se você tem dois metros de altura. Você já iria direto com o bacana. Os caras falam, nunca mais a bola bate no chão. É. É verdade. Nunca mais. Nunca mais. Se a tua bola cair no chão, você sai da quadra. Então é isso. Entendeu? Mas você teve também uma passagem nos Estados Unidos, não foi? Você não fez? 99. Junior College, não foi? 99 eu estudei College. College. Tá. Eu fiz um ano lá. No Nebraska. Ah. Foi muito legal. Foi uma experiência muito legal. E eu me machuquei, cara. Eu me machuquei jogando. Eu te contei essa história? Acho que sim. Mas é que eu sou ruim de memória. Eu me machuquei num treino, quebrei a minha maçã do rosto e a mandíbula. Nossa. E aí tive que fazer cirurgia. Fiz uma cirurgia lá e voltei para o Brasil para me recuperar. No meio do estudo, assim. No intervalo do semestre para o outro. Isso era o meu primeiro ano lá. Quando eu vim para cá, eu falei, eu não vou voltar. Não vou. E eu me arrependo muito dessa decisão, sabia? É uma das decisões que eu mais me arrependo na vida. Porque meu sonho era fazer os quatro anos de college, assim, sabe? Só que aí eu vim para cá, comecei a namorar. A Sojip entrou com um time que tinha um dinheirinhozinho ali, pequenininho. E aí também era bem nessa época de 2000 que começou com os portais de internet. Que era um negócio que me interessava muito de produzir conteúdo para a internet. Falei, puta, eu acho que... Nossa, desde aquela época já? Desde aquela época. Eu comecei a produzir conteúdo lá nos Estados Unidos. Os primeiros vídeos que eu fiz... Caramba. Olha que coisa louca. Olha. Os primeiros vídeos que eu fiz para a internet foi no meu dorme da faculdade, da universidade. E via para onde esses vídeos? Eu criei, na época, um negócio chamado Página do Rafinha. Era um site. Era um site pessoal. Teve uma época... Não tinha nem blog ainda na época. Não, era site. Vocês não lembram disso? Tinha um negócio chamado Geocities, Terra Vista. Isso era o quê? Sim, Terra Vista eu lembro. É, eram os lugares gratuitos que você podia colocar qualquer coisa. Os pedaços, sim. Você podia colocar o teu site pessoal. E aí você programava ele. E eu comecei a fazer isso lá no dormitório da minha faculdade. E aí eu comecei a fazer uns vídeos com webcam. Então, webcam, na época, tinha um negócio que você clicava num botão e, em vez de fazer a transmissão da conversa para uma outra pessoa, você podia gravar um vídeo. Então, eu fazia os vídeos através da webcam. E aí postava lá em 99. E aí, quando eu voltei para o Brasil, abriu um negócio chamado Clique RBS, que era Globo.com do Rio Grande do Sul. Então, assim, calhou muita coisa legal quando eu voltei. Sei. E, tá muito específico esse papo. Se tiver chato, você me fala, tá? Não. Jamais. Eu quero já saber. Eu quero saber já do que eram esses vídeos. Já era videoclipe. Porque, olha só, eu não tinha condições de fazer gravação de áudio. Porque a câmera não gravava áudio. Então, o que eu fazia? Eu gravava imagem minha, botava uma música e fazia um videoclipe. Você inventou o TikTok, cara. Eu fazia uma coisa. Essas coisas de dancinha, eu te mostro, eu, em 99, sem dente na boca, porque eu tinha feito a cirurgia da lesão, faltava dois dentes na minha boca e eu fazendo dancinha. Você tá desvendo. Cadê esse negócio? Eu tinha 23 anos na época. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu falei, cara, eu vou ficar por aqui. Eu não quis mais voltar. Não quis, mas ficou um arrependimento, porque assim, puta, eu queria ter vivido a experiência do college, entendeu? Você não chegou ao college, né? Não, eu tive alguns convites. Eu já estava jogando, comecei a jogar no quadro adulto com 16 anos, 16 para 17. E aí começou, né? Só vamos fazer uma excursão, até que o pai dele era técnico, com Pinheiros nos Estados Unidos. E, putz, eu sei que teve um jogo lá, eu já estava jogando bem os jogos, os times não eram os principais. É, com adulto, mas assim, o nosso time era, o time titular eram quatro juvenis e o Rolando. Pinheiros. O Pinheiro. Eram quatro juvenis e o Rolando. Então, era quatro até 19, mas o Rolando. Aí tinha mais uns dois adultos ali, que era o Mauro, que era um pouco mais velho. Mauro Gomes, é. Tinha o Dudu, que tinha estourado, acho que o meu irmão que tinha estourado, não era mais juvenil. Mas era isso, o time de moleque. E a gente foi jogar, ficamos girando lá. E teve um dia que a gente foi jogar na Universidade de Akron. Nem sei onde é. O raio, o raio. Será que é mesmo de o raio? Pode ser, que é o Akron onde nasceu o Lebron. O Lebron. E aí os nossos armadouros estavam machucados. Aí o Marcel falou, você que vai armar, tá? Eu falei, tá bom. Tá. Mas eu falei, mas... Não, você leva a bola no ataque. A gente jogava no triângulo, aquele sistema lá dele. Você leva, joga a bola pro lado, a gente começa a se mexer. Depois você pega a bola e você faz o que você sabe fazer. Bom, então você teve a oportunidade de expor que você conseguia bater bola. É? Dois metros de altura, um pirulão. Quantos anos você tinha? Dezoito, acho. Dezoito. E aí eu joguei mó bem. E já tinha uma outra faculdade, que era a faculdade Valparaíso. Tava me chamando e tal. E eu ficava tentado. Só que você tava com a possibilidade de tirar um passaporte europeu, com um time profissional, já me dando um contrato. E outro você tinha que estudar, né, Guilherme? E outro eu tinha que estudar. Para dar aula. Não vamos se enganar. O pior é o seguinte, se você tem nota muito baixa, você não pode jogar. Eu sei por causa do Walter. O Walter me conta. Eu achava que não. Acho que eles abrem, fecham o olhinho ali. Imagina. Os professores te empurram. Tudo bem. Mas você tem que ir na aula, você tem que fazer a prova, você tem que fazer sentido, né, óbvio. Ah, mas eu nunca fui um aluno ruim, mas eu também nunca fui brilhante. Eu fazia o suficiente para eu passar. Não, passei aqui, às vezes estudava, nunca ficava de recuperação. Mas também não ia ser o cara que ia ficar debruçado em livro. Nunca tomei pau, beleza, terminei o segundo grau e já estava jogando, fui jogar. E aí, apareceu a oportunidade de ir para a Europa, eu fui para a Europa. Em vez de ir para cá, eu fui para cá. O que seria, às vezes, o destino do cara depois de ele ter feito a faculdade inteira? Se você pode ter esse destino antes de fazer a faculdade, por que não? Antes, é. É, exato, exato. E aí, acabei não indo, acabei indo para a Europa, fui fazer as experiências, enfim. Mas, é uma coisa, eu sempre falo, putz, eu tenho vontade de passar um tempo nos Estados Unidos. A gente vai muito, a passeio e tal, mas eu nunca morei, né? Na Europa, a gente já morou, pô, Itália, Espanha, experiências legais pra caramba. Mas gostaria de fazer essa experiência lá, porque os Estados Unidos também têm aquilo que eu gosto muito, que é a cultura esportiva. Sim. Cara, ela adora Nova Ia, ela adora onde você está lá. Ela fala, nossa, eu vou morar lá. Eu choro, se a gente for morar... Se a gente for morar... Se a gente for morar, eu tenho vontade de morar. Vocês saíram, né? Vocês saíram. Não peguei outro ainda, agora eu vou voltar e já vou começar a procurar. Vamos fazer tudo de novo, né, a saga. Eu vou sozinho ainda, porque a minha mulher, o visto dela não saiu ainda. Foi do agora, essa semana. É, quando você for a primeira vez, ela estava com o visto, né? Ela estava, mas o visto dela acabou. E agora a gente tirou o green card, saiu. Mas a gente tem que fazer a entrevista no green card e demora uns 3, 4 meses pra isso. E aí você tem que ficar lá o green card e você tem que ficar lá 6 meses. É, o green card, você não pode sair depois de 6 meses, você perde. É. A partir de agora... Não, mas você está trabalhando lá. É, não, eu fico mais de 6 meses lá. Mas é duro, viu? É, eu sei. A saída pra lá é duro. Com vocês indo como família, eu falei pra vocês, não perde a sua oportunidade. É, então. Vai, faz. É o que eu falo, a hora que a gente chegar lá, a primeira coisa. Imagina você, olha só, você vai poder ficar fazendo... Não dá ideia. Você vai ficar fazendo postzinho em quadra top. É. Entalhada pelo país. Quadra que tem história. Pronto. Fala esse puta aqui, o Dr. J jogado. Isso, criou. Em vez de fazer na Praça Rotary, que está sem redinha. Pô, mas tem seu charme também, que é Brasil. Tem muito seu charme, aquele vídeo na Praça Rotary ficou melhor. Foi maravilhoso. Qual praça? É uma Rotary que fica lá na... Você faz na Vila Madalena, no meio da Vila Madalena. Não, é lá em Janópolis. Não é Janópolis, é pra baixo. É, Santa Cecília. É Vila Buarque. Vila Buarque. Vila Buarque. É, puta, eu não sei o nome da rua agora. Então, mas os bagulhos assim, por exemplo, toda vez que você vai gravar lá, tem gente jogando basquete? Tem, mas o cara sai. Eu chego lá, o cara olhar e falou, oi Gui, não, peraí, eu saio e falei, nossa, eu Mas é um cara só. É, é, vai no horário, num dia de semana, de manhã. O problema é lá e tá jogando futebol, né? É, porque tem a... Aí você não tira ninguém. Aí você não tira ninguém. Não, não. Mas se tem um... Galera, pode sair vocês doze. Doze pra fazer minha gravação. Meia hora de gravação. Meia hora, com uma bola, meia quadra. Não, briga. Silêncio, por favor. Silêncio. Ô, galera da cerveja. Desliga o pagode aí. Que o basqueteiro quer fazer uma cestinha. Não vai dar. Eu preciso fazer um pezinho de pivô aqui. Não, não. Ninguém vai te ressuscitar. Vai, é um esquete maravilhoso. Mas lá é basquete, né? O que você vê de quadra de futebol espalhado... E você vai muito lá? Você vai? Cara, não vou. Quem mora lá, você virou New Yorker. Sabe por que eu não vou? Por quê? Sabe por que eu não jogo pelado nos Estados Unidos? Porque o americano acha que ele sabe jogar. Putz, você lembra aquela vez? É muito ruim, cara. Ô, você lembra aquela vez em New Orleans? Que a gente... Ai, eu não vou de vocês. Isso foi maravilhoso. Foi a Rafinha. A gente foi no altar de New Orleans. Eu não sei nem. Tem vídeo aqui, se quiser, vai lá ver. Fica sensacional. Bota no primeiro comentário o vídeo pra você assistir. A gente tomando uma surra de um gordo. Três contra três. Vamos ganhar desses gordos. Eu, o gordo chutava a bola de tudo. Que lá... Para, gordo! A gordo ganhou e falou tchau, galera. Não, joga a outra. Ele deu pau. Não aguento mais. Cara, era você e o Bruno Medeiros. Era o Fernando Medeiros? Era o Bruno e o Fernando. E vocês chegaram e os caras massacraram. E eu tava filmando. Todo um gordoso chutando a bola do meio da quadra. Falei, para, gordo! É que vocês chegaram numa expectativa muito grande. Vocês chegaram muito grande. Muito grande. Esses caras não sabem mexer bola. E os caras tão mexendo muito a bola. Mas isso é uma coisa pelada americana. Os americanos... Cara, mesmo quando o cara tem um chute horrível... Ele mete. Eles têm o costume de ficar chutando bola. Eu acho que eles têm educação esportiva. Eles passam por todo mundo. Não, eles têm lá naquelas garagens. Eles colocam uma tabela lá. E o cara... O que você vai fazer? Eu vou ficar arremessando. Fica três horas. Fica! Mas eu acho que não mais. Porque agora a galera deve ficar no computador. Não, fica. Essa nova geração não deve meter bola. Hoje em dia eu não sei tanto. Mas assim, essas galeras que você vai jogar essas peladas, os caras metem. Agora o problema de jogar as peladas é o seguinte. Eu vou de vez em quando nessa... LA Fitness que tem e tal. Tem uns caras que pegam a bola e é isso. Não tem nenhum tipo de estratégia nem nada. E aí eu sou um cara que joga embaixo. Gosto de um jogo pesado e tal. Eu tenho que ficar esperando os caras errar para pegar rebote. Porque a bola não chega em você. Entendi. Cada um... Todo mundo é meio artista, assim, sabe? Quer brilhar. Então tem... Na minha época, o grande veneno era o Michael Jordan. Porque todo mundo achava que podia subir cravado. O cara branco. Saiu uma gilete deitada no chão e achava que enterrava a bola. Hoje é o Curry. Então você chega na pelada, os caras consultando a bola de tudo que é lá e falam... Não, velho. Que isso, cara. E nem acerta, né? E mesmo que acerta, a pelada fica uma bosta, entendeu? Chato. Chato de ver no jogo da NBA. Eu acho. Vamos falar a verdade. Não, mas eu acho assim. Eu acho que o Golden State não é chato. Eu acho que é chato. Você acha? Ah, que porra. Porque eu acho que eles mexem bem a bola. Eles mexem muito. Aí o pessoal fala... Não, mas... Aí... Pessoal, olha. Eles só estão chutando de três. Aí vem com essa mentalidade. Aí vem e para daqui, assim, e manda uma peruca daqui. Mas porra. Aí é chato. Isso eu acho chato. Eu acho que é um tipo de jogo... Que ele é muito... Você sabe disso? É muito eficiente. Obviamente o resultado dos caras... Três pontos de três em três. A gente fez muito espontinho. Só olhar para trás. Há não muito tempo os caras não chutavam. É. Não chutavam. Outro dia eu vi uma análise que era do Jordan e do Bird. Cara, eles chutavam muito pouca bola de fora. O Bird, que era o chutador, ele devia chutar três por jogo. Por jogo, imagina. Por jogo. Hoje... Um quarto. Qualquer um. Eu não sei te dizer, mas eu acho que a grande maioria dos chutes do Golden State é de fora. É. Porque eles têm uma estatística... A estatística que eles olham muito hoje é ponto por arremesso. Quantos pontos por arremesso. Então se o cara ali arremessa com 33% de aproveitamento de três pontos, que é baixo, que é relativamente baixo, é um ponto por arremesso. É. Isso. Então se você mete uma a cada três, está fazendo um ponto por arremesso, que é bom já. Enquanto que o arremesso de dois, se você tiver 60%, que é excelente, você tem 1.2 ponto por arremesso. É. Então eles vão nessa estatística de ponto por arremesso. Se você tiver 33% de aproveitamento de dois, você já tem quanto? 0,3 ponto. De três você tem um. É isso. É isso. Então é essa a conta. Então hoje... Mas é chato. Eu acho. É muito chato. Quando é muito arremesso é chato. Eu gostava de assistir jogo pesado, New York Knicks, eu era fã do New York Knicks quando tinha lá Charles Oakley, Anthony Mason, o Ewing, era um jogo pesado de bater pra bem. John Starks. Exatamente era. Tinha o Greg Anthony, uma galera tipo que, puta, era um jogo muito pesado de disputado. Hoje em dia, essas figuras não existem mais. Essas figuras pesadas que jogavam embaixo, que eram os carregadores de piano, né? Hoje você tem, do Golden State Warriors, o carregador de piano é o Draymond Green. Que? Compara o Draymond Green com o Shaquille O'Neal. Imagina. Mas você não acha que tem espaço pra esses caras pesados ainda? Eu acho que tem. Eu acho que, Rafinha, que o basquete ele é meio rotativo. Então o que acontece? Esse jogo de garrafão, como é que eu quebro isso se eu não tenho um Shaquille O'Neal? Como é que eu faço pra ganhar esses caras? Eu tenho que ir por fora. Sim. Então tem que começar. Tanto que o Curry mudou o jogo com essa questão. Hoje, o que acontece? A defesa já tá começando a se ajustar. Mudaram as regas, então você pode chegar um pouco mais perto. Então vai abrir espaço aonde de novo? Dentro de novo. Sim. Então você vai começar... Então você tem uma... É o negócio... É difícil você reinventar o jogo. Você vai fazendo estratégias diferentes. Aí você fala, putz, mas isso aqui funcionava lá atrás. Vamos tentar de novo? Aí começa... Você dá uma ajustada pro momento. Eu acho que as coisas vão meio cíclicas. É, porque assim, por exemplo, eu vejo... Fala-se muito do final do Big Man, que é um cara que tipo... O cara grande já não tem mais espaço. Mas ao mesmo tempo, as estatísticas do Gobé, por exemplo, são maravilhosas. É um cara que pega muito rebote, que tem um aproveitamento muito bom perto da cesta. Quando tá jogando com um time que não tem um pivôzão pra marcar ele, ele pega 25 rebotes pro jogo. Então assim, não dá pra desconsiderar o sucesso de um cara como esse. Não, o problema desses caras grandes é a questão da mobilidade. A questão que defensivamente... Na troca eles... Exatamente. Eles não conseguem... Você pega um cara... Sei lá, o próprio Curry vai pra gente manter aqui... Ou aquele Antoniedos que é muito rápido. O cara não consegue acompanhar ele e vai cortar que nem faca quente na manteiga. É esse que é o problema. Mas você tem... Você tem o Embiid, cara. O Embiid hoje... Embiid, não? Hã? Yokite? Yokite. O Yokite não tem nada de atlético. Pelo amor de Deus. A gente chama ele carinhosamente de lasanhão. É, lasanhão pra carinho. Ele e o Dante é outro também. É. Que não é muito atlético. E o Dante, um cara, apesar de ser armador, ele joga muito próximo a sexta. Sim. Ele fala, pega o cara que é 1,95m, ele é mais forte, ele... Vou aqui na bundadinha. Mas é o cara que sabe usar o peso dele, né? Sabe usar aquela bunda dele, né? Sabe. Ele, o ano passado, ele emagreceu durante as férias. Eu falei, puta, ele é capaz de perder o peso dele. No começo da temporada, eu já tava pesadinho de novo. Falei, pá, esse é o corpo do cara, entendeu? Tem os caras que você olha e você fala, se o cara mudar fisicamente, ele tá frito. Mas tem outros caras que quando afinam, melhoram. O Embidio, por exemplo, chegou um pouco mais rolisto. Agora tá sequinho, né? Agora tá sequinho. Secou e tal, tá mais ágil. Mas ele é muito mais físico do que o Yoquite, tipo, ele é muito mais de enterrada. O Yoquite, se ele puder não enterrar, eu acho que ele não enterra. O Yoquite é gênio. É gênio. É a cara dele. Eu adoro a carinha dele, né? É, aquela carinha cansada. Do tipo, ai, vou fazer isso aqui. Aí é o melhor jogador do mundo. Isso! Tipo, você fala, não quer jogar, sai na quadra. Você vê o cara 25 pontos. Não, o Nostra Game, o Nostra Game, primeiro que ele já levanta nas escolhas lá, o LeBron James. E aí depois o técnico dele fala que ele tava envergonhado, porque ele não tinha visto que tinha mais um cara pra ser escolhido. Ele achou que ele era o último. Ele achou que ele era o último, ele levantou e foi pro time do LeBron. Ah, eu achei que ele tava de zoe. Nossa! Mas também! Daí o técnico dele, que é o Michael Mallon, ele falou, ele tá todo cheio de vergonha, porque ele achou que ele era o último. Ele não olhou pro lado. Mas ele foi um dos últimos. Não, ele foi... Entre os titulares. Ele foi o segundo... Ele foi o penúltimo. Penúltimo. Tinha o... Entre os titulares. O Markkinen. O Markkinen. O Markkinen, aliás, que esse ano deu uma evoluída. Nossa! Ele tava no meu time do Fantasy no ano passado. Não, a pessoa do Fantasy. É, é por isso que eu sei. Ah, você sabe que eu acompanhei. O Fantasy foi bom, porque eu... Não, eu acompanhei, porque eu tive que acompanhar. Tinha que assistir jogo do Utah. Não, não era nem do Utah, era do... Clívula. Ele tava no Clívula. Ah, não tava. E aí, depois o Yoko te dá uma entrevista e falou... Os caras perguntaram pra ele, você se ofendeu em ser um dos últimos, ser escolhido? Ele falou, não, não. Eu acho que se eu tivesse que escolher, eu também me escolheria por último. Eu não sou feito pra esse tipo de jogo, não. Maravilhoso. Eu não sou feito pra esse tipo de jogo, já deu a dica. E ele é um dos primeiros votados, né? Ele deve estar assim... É porque... Eu quero estar lá na minha cidade. É porque ele imagina que esse jogo é muito enterrado. É o cara voando por cima da terra. Ele nem ia. Ele não ia. Gente, tá tudo certo. Se dependesse dele, ele ia ver a corrida de cavalo, que ele gosta. Que maravilha. É, mas você não acha que tem uma maneira... Eu imagino que o cara... Como é que deve ser a mentalidade, a diferença de mentalidade de um cara que tem uma carreira na Europa e vai pra NBA, do que um cara que fez sua carreira toda nos Estados Unidos. Deve ter uma cabeça diferente. O Jokic tem uma cabeça de um profissional que já tá nessa corrida desde que tinha 16 anos de idade. Aos 14 anos, as pessoas já sabiam que ele seria profissional. Nos Estados Unidos, o que você mais vê são caras com 14 anos que aos 16 você já não ouve mais falar. Por quê? Porque pegou o colégio errado, porque do high school foi pra um colégio, a mãe queria que ele estudasse e nunca era de terceira divisão. Quer dizer, as coisas se perdem muito, né? O Luca... Não sei se vocês viram no... Tem um TikTok que bomba muito, volta e meia aparece pra mim, que é o Antetocompo limpando a quadra. Sim! Sim! É muito foda. É sensacional. Novinho. Novinho, assim. Ele tava no jogo do adulto, de moletomzinho, limpando a quadra, quando os caras estavam lá e aí aparecem ele dando uma entrevista e falam, um dia eu quero estar na NBA e os caras riem dele. É. E aí corta pra ele segurando. Não, porque eles vendiam coisas na rua pra ajudar a mãe lá na Grécia. Ele tem uma história... Mas peraí, gente! Half time! Ih! Tá tendo, tem? Tem. Tem half time. Eu faço assim, eu faço pra dar um chute. Eu fiz assim, eu não fiz isso. Por causa disso. Ah, obrigada. O que que é isso aqui? É stop? É stop! É! Esse é o nosso... Daí a gente aqui finge que a gente tá muito... Tá, obrigada. Obrigada, meu amor. Stop! Caramba! Nossa, hein! Senti que foi pra mim, hein! A última eu ganhei. Eu comecei, eu comecei quente aqui, eu quero dizer. Primeiro, primeiro eu ganhei. O que? Primeiro esporte? Primeiro, primeira vai tempo... Não, na primeira temporada eu fui muito mal. O primeiro episódio da segunda temporada, eu destruí. Eu vou destruir vocês. Ah, ok. Não vou nada, não vou nada. Peraí, eles vão mostrar ali a letra ou eles vão falar pra mim. Tá. Correto? Não tô vendo. Ó! Não falou. Não, não foi. É aí, eu gravo. Já sei, já conheço um grande jogador de basquete com essa letra. Tem que acelerar ou não... Não, mas tem que escrever a palavra inteira. É time aí, tem que ser de basquete? Pode ser qualquer time. Toca! Nossa! Que fracasso! Mas tudo bem, é porque a gente tá já craque aqui. Porque é sempre objeto, cidade... Não, a gente muda. A gente muda. Mas aí você fala, a gente é muito sagaz e a gente já pensa antes. Não, eu e ele, a gente não faz esse exercício mental de já pensar todas as palavras com tempo. Aí eu chego aqui, eu pago mico, eu não deveria. Essa aqui tá lá... Cidade Rafard. Que cidade é essa? Perto de Piracicaba. Eu sou de Piracicaba, gente. Não, não, não. Ah, o cara quase sou do interior. Vai no Google aí, produção, por favor. Rafard? É? Com demudo? É? Pode... Vai falar, produção vai falar aí. Rafard? MJ vai falar aí. Procura aí, do celular, você vai... Não, não, não. Isso aí não vai... O que vocês colocaram? Vamos lá. Eu botei Rondônia. Existe. Claro que existe. Nossa, onde fica? Você vai falar uma bobagem dessa? Porque pede Piracicaba. Cidade, estado... 4 mil habitantes. Isso não vale. Não é cidade, não é cidade. Isso aí é shopping. É distrito. Isso aí é shopping. Distrito. Roma. Eu botei Rondônia. Ah, graças. Então é 10, 10 pontos. 10. Objeto. Ratoeira. Ok. Roda. Roda. Porra, assim. Jogador ou jogadora? Ralf. Rafa Nadal. Você me deu porque eu falei, não vou colocar, né? Vai. Comida. Ragu. Rapadura. Rondelli. Porra, arrasou, hein? Rosto. Rim. Rondonópolis. Time de futebol. Pode colocar. RB Bragantino. Eu coloquei dois. Eu coloquei Rimini, mas eu falei, não vai valer. Real Madrid. Rimini vale. Pô, eu joguei em Rimini, meu Deus do céu. Mas não sei, às vezes é Rimini, o... Rimini, o... Rimbini, o... Rimbini, o... Rimbini, o Crab. Rimbini, o Crab, o Tino. Pô, eu acho que eu errei aqui, vai. Ronan. O quê? Aquele filme, não é? Ronin, Ronan, não sei o quê. Olha lá, olha lá. O que é isso? Filme, não tem filme, Ronan? Ronan. Ah, pelo amor de Deus, gente. Inventou, hein? Ronan? Ronan? Aqui, ó. Ronin, filme. Aqui, ó. Que filme é esse, velho? Aqui, ó. Com o... Ó, o filme é de 98. É verdade, com o De Niro aí, né? Ah. Aqui é o que é Marité. Pera, aí eu coloquei... Rá-Tim-Bum! Rá-Tim-Bum! Boa. Série. Tá certo. É, mas é Castelo Rá-Tim-Bum, eu vou fingir, tá? Não, 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 não. Tem o Rá-Tim-Bum e tem o Castelo Rá-Tim-Bum. Ah, então acertei. Agora você pode somar. Tem outra rodada, tá? Tem outra? Tem outra. Dá pra recuperar aqui. 40, 40, 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. Ronin, conta ali também? Lógico! Pelo amor de Deus, tá aqui ó, tá aqui ó. Ronin, o Guilherme. Guilherme, que medo de você. Que medo. Era uma época que eu assistia bastante filme. Vai, próxima rodada. O que que é? M. 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 Foi! Faltou filme e série. Então vai lá, foi isso que começa. Vai. Cidade, Moscou. Marrocos. Maranhão. Objeto. Não consegue ver. Mouse. Mouse. Tá vendo o que? Mouse. Não, tá mouse. Não é objeto, mouse? É, óbvio. Mala. Maçaneta. Nossa, pra escrever Maçaneta. É. Jogador pode ser de qualquer esporte? Pode. Pode. Maria Esther Bueno. Aí, ó. Feliz, ó. Marcel. Ah, não vale. Isso aí é pra ter, isso aí é nepotismo. Roninha no lado, Marcelo no lado. Michael Jordan. Tá bom, se eu fosse Marcelo ia ficar muito fechado. Comida maracujá. Maçã. Macarrão. Ah, é óbvio que eu lembro que eu com o macarrão. Parte do corpo. Mão? Mão. Cinco. Empatou, é? Time. Macaé. Manchester City. Eu não botei nada. Mas eu queria dizer o primeiro. E aí eu... Antes de estar pronto. O David tirou a chance de vencer. Tirou a chance da... Eu falei, eu pensei assim. Enquanto eles estiverem falando, eu vou ficar pensando. E aí eu pensei, mas não veio. Subverteu o jogo. E filme? Também não colocou. Moscou. Eu não sei se existe esse filme, mas deve existir um filme chamado Moscou. Não sei. Procurei. Vê se não tem um filme chamado Moscou. Deve ter. Peraí. Moscou Movie. Moscou Mule. Tem um brinque. Pior que tem mesmo. Tem, ó. Tem aqui, ó. Eu chutei. Com certeza tenho. Se eu fosse esmeazço, eu colocaria o nome do meu filme de Moscou. Tá aí, ó. Tá aí. Cinquenta e cinco. Nem o grano. Ah, cento e vinte e cinco dessa vez. Quanto você deu? Cento e vinte e cinco no total. Cento e dez. Vinte e cinco? Como assim? É, porque setenta na outra. Por que o cinco? Porque empatou. Meu Deus, cento e quinto. É, porque o segurado... Ah, quando é um que tem os outros tem, ele tem que dar cinco. Puta, calma aí. Você nunca jogou. Não, mas foi só esse. Mão. Eu botei mão. Você já jogou? Roda eu botei também, que era cinco. Mas é cinco. Então, eu tinha botado que era... Não, mas tá bom. Tudo bem. Quarenta e cinco com cinquenta e cinco. Dá. Quanto é você? Cento e vinte e cinco. Quanto é você? Ah, fiz vinte. Aí, tá aqui, ó. Mas, pelo... O Demetrius, ele veio aqui. Ninguém nunca tinha feito, né? Daí ele ganhou. Ele ganhou. Ah, ele pegou aí? Não, é verdade. Eu não ganhei. Eu falei que eu ganhei, eu não ganhei. Mas eu fui muito bem. É que os outros eu fazia... Teve uma rodada que eu fiz vinte e cinco, Rafinha. Vinte e cinco pontos? Por que, gente? Eu acertei, não fiz nada. Porque eu não sabia nada. Caiu o quê? W, Y. Caiu o P, sei lá, era T? O que que era? É, eles... Teve um. H. 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 H é pra acabar o podcast. É. Então, aqui, os caras, tipo, ó, temos que gravar aqui com o Benigénio. É, exatamente. Aí não dá, gente. Obrigado. Então, Vitória, continua zerada. Quer guardar de... Recordação. De recordação. Guardarei, guardarei. Ok. Guardarei. Mas, Gabriela, vamos falar da vida de Rafinha Bastos em Nova York. Eu quero falar de Nova York e eu quero falar como foi... Porque eu te conheço pelo CQC. Como que aconteceu você começar... Que você já falou várias vezes que é começar do zero, né? Que você tinha uma carreira... Você tem uma carreira aqui. Você falou do negócio dos Estados Unidos? É, assim... Eu quero saber de tudo. Primeiro, como é que aconteceu isso? Se você já tinha isso em mente. Espero que sim, que você não tenha caído lá sem... Tipo... Como é só bater na porta, hein? Eu peguei o voo pra Venezuela. Caiu lá. Caiu lá e caiu. Ah, vou fazer uma carreira aqui. Que não queria, né? Cara, assim, eu vinha... Eu vinha... Eu me tornei comediante, basicamente, profissionalmente, quando eu vim morar em São Paulo. Que aí eu comecei a ganhar algum dinheiro com isso e tudo mais. Comer em São Paulo foi muito complicado. Eu trabalhava numa casa noturna, na noite. Eu era DJ. Eu dava meus pulos, assim. Porque eu não tinha... A comédia não existia. O stand-up é um negócio que não existia quando eu vim pra São Paulo. Em 2003, 2004, eu conheci um grupo de pessoas que falaram... Putz, a gente quer tentar fazer esse negócio que a gente viu nos Estados Unidos. Eu tinha visto nos Estados Unidos, quando eu morava lá jogando basquete. Passava o Comedy Central. Que eram os caras fazendo stand-up. Putz, isso é muito legal. Porque é um cara que não tem fantasia, não tem figurino, não tem imitação. Não é ele mesmo. Porque isso é muito o meu caminho, assim, sabe? Eu quero trabalhar com humor. Eu sou jornalista. A minha pegada é de texto mesmo, sabe? Então eu falei, puta, eu vou investir nesse negócio. Encontrei um grupo de pessoas e a gente começou a fazer aqui. Começou a dar certo. As coisas começaram a acontecer. E eu comecei a ter uma série de oportunidades de fazer coisas que eu sempre quis fazer. Filmes, séries, programas de televisão, talk show. Em um intervalo ali de dez anos, eu diria, doze anos, dez, doze anos, eu fiz tudo o que eu queria fazer. Tudo. Não que tudo tenha sido o maior sucesso da história. Mas eu fiz. Você teve a chance. Eu queria fazer. Você estava dirigindo um filme, né? Quando a gente foi. Dirigi filme, dirigir série, atuei em série, filme, fiz o meu talk show, fiz um monte de coisa. Chegou num certo momento que eu falei, cara, eu não, profissionalmente, nada está me instigando mais, né? Eu posso o quê? Fazer uma outra série, criar um outro projeto. Mas eu não sinto que isso vai me levar para o lugar onde eu quero ir. Mas tinha essa sementinha na minha cabeça do negócio de fazer stand-up lá fora. Que era meio, sinceramente, era meio a sementinha do cara do basquete que quer jogar. Era isso. Você falou isso, né? Muito parecido. Eu ia fazer essa pergunta. É muito parecido. Porque picou aquela frustração de não ter feito. Então, quando eu comecei essa corrida de fazer as coisas nos Estados Unidos, eu falei, cara, eu não vou viver mais esse arrependimento. Nada vai fazer eu desistir desse objetivo. E muitas vezes pesa, né? Porque eu tenho um filho aqui que eu amo, eu estou o tempo inteiro com ele. A minha mulher, ela não é apaixonada pelos Estados Unidos. Se ela pudesse, ela moraria em São Paulo. Financeiramente, o meu ganho financeiro é muito mais daqui hoje do que de lá. De repente, esse ano vai dar uma mudada. Então, meio que muita coisa está aqui. Lá, lá é o sonho. Um sonho que tem acontecido, assim. Muito rápido. Eu fiz muita coisa legal. Muita coisa. Eu fui aprovado nos clubes que eu sempre sonhei em estar. Como você é aprovado? Você faz um teste? Nos você faz teste. Nos outros, eles te chamam para fazer um show e te assistem. No outro, é uma indicação de alguém. Entendi. Mas os maiores têm teste mesmo. Isso é basicamente o booker. Aquele que você foi, que o Saifel... Era o Saifel? Não, quem? Era o Diário. É, Saifel. Ele estava lá. Aquele você teve indicação. Ou não? Aquilo, como que foi? Aquele clube é um clube que eu me apresentei lá muitas vezes, fazendo shows de amigos. Sim. E aí eles falaram, pô, a gente vai começar, em vez de você vir com os shows das pessoas que você conhece, o próprio clube vai começar a te agendar aqui, entendeu? Então, aí eu virei meio que regular da casa. E eu sou regular hoje dos maiores clubes, assim, os clubes que eu sempre quis. Tudo isso em muito pouco tempo. Então, eu sinto que todo dia lá tem uma coisa nova, tem uma experiência nova, tem um lugar novo, tem uma pessoa nova. Tem alguém que eu assisto, que eu falo, porra, isso é muito legal. Então, assim, a experiência de estar lá, ela me aquece muito, assim, né? E é basicamente assim, eu sinto como se eu fosse um grande jogador de Campinas que hoje está no banco do Barcelona. Então, eu não sou a estrela do Barcelona. Sim. Mas eu estou jogando, entendeu? Mas você está lá. Estou entrando, estão me colocando na quadra, eu estou indo bem, as pessoas estão me elogiando, estão me chamando para fazer outras coisas. Então, basicamente, é isso. Eu, novamente, me coloquei nesse lugar onde eu não estou longe de ser o melhor, mas eu estou evoluindo. Porque eu começo do zero, né? Eu começo do zero, é isso. Porque, assim, eu não sei como é que funciona, mas, assim, você falou que vai fazer os testes. Imagino que os caras já consagrados não tem mais que fazer teste ali. Não, até porque o cara consagrado, ele traz renome para casa, traz público. Exato, exato. Então, você chega lá, que é a sua realidade do Brasil muito diferente. Gente, aqui você é o cara consagrado que vai... Eu tinha uma casa que fechou, a casa que tem dado e fechinho, né? Mas nem lá eu uso o meu credencial aqui, sabia? Não, eu sei. Eu falo porque eu acho que seria um atalho que... Eu pulei esse atalho do tipo, tem muitos seguidores no Brasil, tem o público. Porque a verdade é o seguinte, aí do nada eles marcam um show só meu, o show lota. Eles falam, da onde que lotou o show desse cara? O cara lotou, o cara trouxe 200 pessoas, que para aí 200 pessoas nem é muito, mas assim... Mas lá um cara botava 200 pessoas, tem tanto comediante que não é todo mundo que consegue lotar um... Eles nem olharam a sua rede social, tipo, nem oi... Tem muitos dos clubes que não se importam, principalmente em Nova York. Los Angeles é um pouco mais, Los Angeles eles gostam do cara famoso, do show e tal. Mas em Nova York é o seguinte, meu irmão, você pode ser o Jack Nicholson, se você sobe no palco e não é bom, amanhã você não volta. É isso que eu ia falar, porque o mercado da comédia é lá, né? É. O Saturday Night Live, eles têm... A maioria dos comediantes, quando eles querem acontecer, para eles eles têm que acontecer em Nova York, né? Nova York é... Nova York, stand-up comedy é muito parte da vida da cidade, entendeu? Os clubes de comédia são muito tradicionais, tudo mais. Los Angeles funciona muito pelo nome dos caras que estão no palco. Então você tem lá grandes billboards com nome, gostando quem vai estar no show. Os clubes que eu me apresento lá em Nova York são tão tradicionais, eles lotam tanto, mais pela qualidade do lugar e do show, do que especificamente por quem está lá. Então do nada você pode estar lá, como aconteceu comigo, por exemplo. De eu estar lá e depois de mim entrou o Chris Rock, por exemplo. Mano, que isso é excepcional. Então os bagulho fodas. É a mesma coisa, cara, é a mesma cabeça do cara que está, tipo... Pô, tem lugares muito específicos onde os... Não tem essas coisas que a gente olha de vez em quando, que tem uns bate-bola do James Harden com o LeBron, os caras dos lugares bem escondidos. Esses bate-bola estão acontecendo. Do nada o Russell Westbrook aparece, ele viu isso assim, sabe? Eu sinto que é como se fosse isso. Aí o cara que pagou pra assistir ainda tem o bônus de puta. Além de ver um bom show, ainda o Dave Chappelle veio aqui. Tá lá, tá dando... Então é tipo muito louco. E é muito louco eu estar aprovado e fazendo show no lugar desses caras. É um negócio que tipo... Eu tenho dificuldade até de traduzir isso pro meu público. Porque a estrada da comédia, ela é muito desconhecida, né? Então quando eu falo, puta, hoje eu me apresento nos maiores clubes de Nova York, não significa muita coisa. Quando você fala, por exemplo, a Anitta fez show lá, você fala assim, é música. Eu sei o que é lá. Eu sei o programa de televisão que ela foi. Sim, o show. É mais que a estrada da música, da atuação. Por exemplo, o cara foi pra Hollywood, fez filme aqui, fez filme ali. É uma estrada que a gente já conhece. Na comédia, é um lugar muito desconhecido. Eu vejo muito um nicho em TikTok, essas coisas, em Instagram, de comediante mesmo, né? Assim, também foi uma porta muito legal. E aí eu vejo que a maioria aqui... Eu sigo uma menina que eu vi hoje, esqueci o nome. Enfim. E ela começou assim também, fazendo... Ela é americana e tal, mas ela começava a fazer recorte nas casinhas, que você reconhece muito visualmente, né? Onde a pessoa tá. E agora ela tá com especial, aí começam esses especiais na Netflix, aí não sei o que ela... Aí, às vezes, eles dão espaço em um talk show... É, pra fazer lá uns 5 minutos. Jimmy Kimmel entra lá e você faz alguma coisa assim. Então, é... Existe diferença da comédia americana pra brasileira? Como é que você fez essa transição da comédia... Você tem que sacar... Eu imagino que você tem que ver muita coisa americana, ou eles não... Ou o público interfere... Cada um tem a sua maneira de fazer a comédia, né? Então, assim... Eu não me tornei outra pessoa lá e não comecei a escrever diferente do que eu fazia aqui. Tá. A verdade é que, pelo fato de eu estar inserido numa outra realidade, assistindo televisão, caminhando no dia a dia, pegando metrô, convivendo com gente, ouvindo gente falar na loja... Isso, naturalmente, vai te dando ideia. Viver te dá ideia, né? Vivenciar aquela realidade. Além do mais, eu sou um cara que sou estrangeiro. Então, o fato de eu ser estrangeiro faz com que eu tenha um ponto de vista da realidade daquelas pessoas que elas não têm mais. Então, eu vejo certos absurdos do dia a dia deles, que eles estão tão habituados com aquilo que eles não conseguem. Passa. Passa a batida. Então, eu tenho essa facilidade. Uma das coisas que me facilitou nessa ida pra lá é o seguinte. Eu sou um cara que eu falo devagar. Isso. Me ajuda muito. Eu percebi muito que a sua cadência é muito boa. E tanto em inglês... Pra gente que... Então, tanto em inglês quanto em português, eu falo devagar. Eu falo muito. Independente de... Eu, naturalmente, sou um cara que fala devagar. No palco, eu falo ainda um pouco mais devagar. Então, falar inglês mais devagar é melhor. E se eu ainda tenho sotaque e tudo mais, fica mais compreensível pra quem tá me assistindo. Então, não é que eu tive que baixar a velocidade da minha fala. Isso me ajudou. Outra coisa que me ajudou muito é o seguinte. Eu escrevo. Eu realmente sento. Eu ia perguntar. Cada coisa que eu falo no palco tá escrita do tipo assim. Eu chego a escrever. Ó, vírgula, ponto, ponto, ponto. Olha só o que eu assisti. É tipo assim. Entendi. Eu boto as preposições... Sim. ...que eu falo. Então, assim, tá tudo muito descrito. Isso, obviamente, te ajuda... É, eu quero perguntar. Então, se você vai fazer o show em inglês, você já escreve em inglês, já. Já em inglês. Já em inglês. Mas eu, tanto em português quanto em inglês, eu escrevo tudo que eu falo. Isso ajudou no processo. Maravilha. Porque aí eu memorizo tudo, tudo, tudo e vou pro palco. Obviamente, na hora que eu tô fazendo, de repente, tem ali uma interjeição, alguma coisinha, uma respirada diferente e tudo mais, que vai mudando. Mas, basicamente, o que tá escrito é o que eu faço. Se, por um acaso, foi bom ou não foi bom, eu vou refazer no papel. Tá. Pra depois levar pro palco. Então, esse processo me ajudou. Porque se você é um cara... É, roteiro. É, roteiro, escrita, de roteiro. É, roteiro, escrita. Se você é um cara que é muito improvisador, muito não sei o que, o Hassum, por exemplo. Sim. É um cara que, puta, é um... O cara manda bem pra caramba, mas ele é um espírito livre. Entendeu? Puta, você vai fazer isso em outro idioma? É. É muito complicado. Muito difícil. Você tem que tá muito fluente do tipo viver lá a vida inteira, pra realmente ter o timing, ter tudo. Muito difícil. Eu nunca fiz isso nem em português, então me ajudou na hora de fazer em inglês, entendeu? Então, e essas duas coisas, o fato de que eu escrevo tudo e falo devagar, são as duas coisas que eu sinto que me ajudaram na hora de fazer comédia em outro idioma, entendeu? E você falou, né, que você tá vivendo aquilo que você não viveu como jogador, né? E como jogador, a gente, por mais que você tenha os companheiros de time e tal, e que são seus amigos e tal, você tem uma competitividade ali com os próprios companheiros. Sim. Tem isso na comédia também? Muito. É? Tem muito. Mas assim, tipo, a gente perguntou isso pro Niwaga, ele falou, ah, o pessoal é mais tranquilo. Aqui no Brasil eu sinto que tem realmente, é a galera mais tranquila mesmo. É, então, exatamente. Mas lá os caras são... Irmão, lá cada um por si era isso. Eu tenho um grupo de amigos, eu sinto que eu... tem algumas coisas que me facilitam a furar esses bloqueios. Eu sou estrangeiro. Já tenho uma certa simpatia pelo cara que é um pouco estrangeiro. Eles não sentem muito que você tá roubando o lugar deles. É quase como tipo, na real ele não tá muito competindo comigo, porque eu não posso fazer o que ele faz. Exato. E ele não pode fazer... Exato, ele tá seguro. Ele se sente um pouco mais seguro com a minha presença. Eu sou um cara também muito tranquilo, do tipo, não fico me vangloriando dos meus méritos, porque no fundo, no fundo, eu até nem falo isso pros caras lá. Eu tô muito feliz de estar lá. Eu sei a importância de todos esses lugares. Mas, por exemplo, de vez em quando tem fulano que fez um puta de um show num teatro, porra, de 500 lugares. Eu, na real, já fiz show pra 5 mil. Só que eu não falo. Eu não quero me colocar nesse lugar. Porque se eu me trazer, tipo... Imagina, eu já fiz isso, vale a pena. Acabou. Puta cuzão. Eu quero estar em pé de igualdade. Eu não quero que ninguém ache que eu já fiz, ou que eu tô à frente, ou que... Financeira, porque assim, puta, cara, comediante nos Estados Unidos, meu irmão, quando o cara não tá num nível aqui assim, é de dividir apartamento com mais dois, ralando pra caralho, economizando no rango. A vida é pesadíssima. Eu construí uma vida no meu país. Se a água bate na bunda, eu tenho um público do caralho que gosta de mim, e que vai me assistir, que tá comigo, e eu tenho muito orgulho disso, sabe? Claro. Mas eu tenho, eu venho de um outro lugar. Só que quando eu tô lá, meu irmão, é sentado na mesa, escrevendo, falando de bobagem, não tem essa de ficar falando o que fez, o que não fez, e não sei o quê. Então eu entendi isso muito rápido. Pelo fato também de que eu fiz toda essa jornada depois dos 40 anos, né? É, tem uma maturidade ali, né? Claro, claro. Você não é mais jovem, dos jovenzinhos de 20 anos. Não sinto que eu preciso provar nada pra ninguém. E mais, eu preciso ter muito claro isso na minha cabeça, de que eu não preciso provar nada, porque os desafios hoje, eles são muito pessoais pra mim. Porque eu tô desde 2018 construindo algo que não tá ligado ao sucesso especificamente. Talvez eu, nos Estados Unidos, não consiga fazer 30% das coisas que eu já consegui fazer no meu país. Então assim, se eu fosse um cara viciado nesse sucesso, eu estaria aqui querendo criar um projeto, querendo ir pra Globo, sei lá, entendeu? Eu tô muito feliz de me desafiar. Então estar naquele lugar, mesmo que seja fazendo show pra 120, 130 pessoas, eu sei a importância daquele lugar, o quão tradicional é aquele espaço. Não é algo que eu tô fazendo pra provar nada pra mim, pro meu público, pra minha família. Eu tô feliz de estar fazendo aquilo. Cheguei num certo momento da minha carreira, da minha vida, que já não faz... Obviamente eu sou um cara competitivo, algo que infelizmente eu demorei muito tempo a... A aquietar. A aquietar. A aquietar, porque tipo, quando eu comecei a fazer comédia, eu tinha parado de jogar fazia um, dois anos, assim, sabe? Eu herdei um sentimento que não era legal. Não era legal. Obviamente, eu nunca fiz nada pra prejudicar ninguém. Mas eu abertamente mostrava que eu queria ser melhor que todo mundo. E tipo, qual o sentido disso na comédia? A comédia é tão subjetiva, entendeu? Então acho que todo... E olha que eu nem fui um atleta de alto nível. Imagina, tipo, pô... Você conhece o Oscar. O Oscar é um cara que, tipo, ele é... Não sei como é que é teu pai, mas o Oscar é um cara que, tipo, ele é competitivo na comida. Comida. É. Eu, imagino. Então, você era... Leva tempo até você... Sim, aquietar. Ele é competitivo com a filha dele de cinco anos. Imagina. Entendeu? Ela fala isso, mas quem deixa ela ganhar? Ela não deixa, não. Mas no fundo você sabe que você deixou ela ganhar. É. Eu errei um pouco. Você fica pensando que você deixou. Mesmo quando você tá perdendo, você vai falar, vou deixar. Vou deixar. Pra não perder. Mas eu herdei um pouco desse sentimento de competitividade que eu acho que não me fez uma pessoa muito agradável nos meus primeiros anos de comédia, assim. Eu abertamente falava, você é um boço, muito melhor que você. Falava essas coisas pras pessoas. Doideira. 20 anos, né? Os 20 anos. O cara passou 15, 20 anos fazendo isso. Pra mim era tipo... Eu me lembro, olha que maluquice. Tinha um grupo de amigos que tava fazendo stand-up no Rio de Janeiro, enquanto nós fazíamos em São Paulo. Começou um papo de intercâmbio. A gente, os caras daqui iam pro Rio de Janeiro. Algum cara, por exemplo, um cara daqui ia pro Rio de Janeiro, fazia o show dos caras. Os caras do Rio de Janeiro vinham pra cá. Eu falava, vocês estão loucos? Nós temos que ganhar deles. Nós temos que ir pro Rio de Janeiro e provar que a gente é melhor que eles. Aí a gente acaba o mercado deles. Olha a minha cabeça. É, e aí acabou o stand-up. E acabamos com o stand-up no Rio. Eu não tinha essa noção de cena. Eu era muito próximo aos meus. Eu queria que a gente fosse bom. Eu puxava os outros. Eu era chato. Tipo assim, todo show, a gente tinha um negócio que a cada mês a gente tinha que ter um texto diferente. Tinha que estrear mais 15 minutos. A gente tinha que escrever, né? Porque fazer o mesmo show durante muito tempo, naquela época que a gente não tinha muito, não dá. Então eu falava, meu, a gente faz um mês um texto de 10 minutos, mês que vem a gente vem com outro. Quando os caras não vinham com um texto novo, eu repetia a piada antiga. Eu era o cara que falava, porra, não dá. Puta carachá. Cusão também, né? Cusão. Cusão. Cusão total. Mas super mesmo, super admito. Mas ao mesmo tempo, hoje eles sabem que correram pra caralho lá na frente porque eu tava ali em cima. Tem isso também. Você também teve a função. Muito dessa cena lá no começo era eu aqui, ó. Vamos, caralho. Vamos, porra. Mas assim, os caras, vamos, caralho, vamos, porra. O que esse cara quer? Vamos aonde, né? Vamos aonde? Onde você pensa em chegar? Exatamente. Mas assim, era a minha mentalidade. Demorou muito tempo até eu entender. Agora, eu ainda tenho a minha competitividade, que não é uma competitividade que me faz sofrer, nem ser desagradável e nem eu crio competições idiotas, assim, com colegas, nem nada disso. Não, não, não. Eu hoje, puta, levo. Meus amigos que querem fazer show nos Estados Unidos, se falam inglês, eu quero que façam lá comigo. Eu digo, ajudo da maneira que eu posso, porque eu sei que é importante ter uma cena se estabelecida. Mas eu ainda crio umas coisas. Eu estava vendo o documentário do Michael Jordan, que ele ouvia certas... Lembra que ele falava que ele falava... O cara falou pra mim... Ele criou, ele criou uma história. Ele inventava. Ele criava uma história pra ele conseguir jogar e destruir o cara. Mas posso te falar? Todos fazem. É, a gente... O Shaquille O'Neill falou, ele odiou o David Robson durante anos. Você sabe dessa? Não. Odiava o David Robson durante anos. Porque quando ele era pequeno, ele foi pedir um autógrafo pro David Robson. Ah, mas isso acontece. E o David Robson não deu. Anos depois, ele desceu o cacete no David Robson em todo o jogo. Anos depois, ele foi ao David Robson pedir desculpa. Sabe por quê? Porque o David Robson nunca negou, né? Autógrafo nenhum. Era uma invenção na cabeça dele. Isso é muito... Isso beira um pouquinho a loucura. Psicopatia. Tá louco. Mas eu tenho, de vez em quando, umas coisas dessas ainda. Tipo assim, eu boto na minha cabeça... Tipo, ó, aquele cara lá, puta, eu vou melhor que ele. Eu... Nunca a competição fez com que eu quisesse destruir a outra figura. Mas, puta, é do caralho você querer ser melhor que os outros. Mas é uma forma de você também se colocar pra frente. É, tem isso também. Mas esse momento que eu tô de buscar essas coisas todas é um momento muito pessoal. São conquistas... Hoje eu consigo curtir isso sem necessariamente ter que ganhar de alguém. De vez em quando eu crio uma... Ou tem que esfregar na cara de alguém, né? Não preciso. Tipo, ah, viu? Parece que não é a maneira. Mas é a maturidade. É isso. Não preciso. Sinto que não preciso. Apesar de que... Porra, eu deveria ser ligado umas coisas na cara de uma galera, mas não. Mas não me satisfaz mais. Que ótimo. A grande pergunta é... Isso eu converso com o seu pai, né? Ele sempre fala... A gente pensa umas coisas, né? Eu vou ganhar o quê com isso? Eu vou ganhar o quê? Faz uma... Faz uma... E aí você aquece, né? Absolutamente nada. É, exato. Porque sucesso... Eu descobri... Cara, com os altos e baixos da minha carreira, eu descobri que o sucesso é uma noção muito subjetiva e particular. Porque pensa bem, Gui. Você é um cara que tem uma carreira extremamente bem sucedida. Você pode abraçar essa narrativa. Você também pode a vida inteira sofrer pelo fato de nunca ter jogado na NBA. É você que escolhe. Exato. Então o sucesso é muito particular. Pra todo mundo. Não tô falando só a gente que trabalha com veículo, com mídia e tal. Não, não. Às vezes o cara tá no emprego dele falando, putz, minha vida é uma bosta, não tô lá. Mas deixa eu te falar uma coisa. Minha família tá com saúde, eu tô conseguindo pagar todo mundo. Chugasquinho no final de semana. Então, sucesso. Eu tive muita gente apontando pra mim de que não deu certo, de que fala caçou, de que as coisas deram errada. Ainda hoje eu comprei uma certa antipatia com a imprensa, por exemplo, e meu irmão, tem lugar que só fala, só abre a boca, fala mal de mim. Isso nunca me fez sofrer, porque eu sempre soube que meu irmão, Porto Alegre, ganhava 850 reais pra trabalhar na RBS, agora eu vou sofrer porque o meu programa na Bandeirantes não deu certo. Eu tava morando numa cobertura com a minha mulher e com o meu filho. Eu sempre tive essa noção muito clara. E hoje, depois de tudo que aconteceu, eu tenho condições de curtir o caminho, né? É o que eu tô fazendo lá. É jornada, né? Caminho. Às vezes fica pirando no tipo, puta, mas olha só, onde que eu vou? Minha mulher perguntou, o que que você quer? O objetivo dela é mais saber isso pra quando que a gente vai voltar. É diferente. Mas ela fala, mas o que que você quer? Eu ia perguntar, qual é o seu sonho? Pois é, bota num papel, numa mesa, aquilo tudo que você quer conquistar. E eu falo pra ela, você não entende, eu sou feliz fazendo isso. Não é o lugar que eu vou chegar ou que isso vai me proporcionar. Eu estou feliz fazendo isso. E a comédia é uma estrada muito longa. O George Carlin, que era um dos maiores comediantes da história, ele falou que ele só aprendeu mesmo, que ele se sentiu confortável depois de 40 anos fazendo isso. Então, é um processo de amadurecimento pessoal, de evolução, de você mesmo entender quem você é no mundo, o que que você escreve. Então, cada dia eu sinto que eu evoluo. E isso me faz muito feliz. Pode ser que eu não tenha o meu, sei lá, especial na Netflix em inglês. Que é um negócio que seria muito legal, por exemplo. Mas eu já conquistei coisas que eu queria. É legal você conquistar. Eu sentia que no Brasil eu não tinha mais esses pequenos marcos pra conquistar. Lá, todo dia surge uma coisa nova, entendeu? Isso é muito do caralho. Eu acho que depois dessa, adorei. Não, 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 não. É pra encerrar, porque a gente tem um clube. Eu pedi a produção mais uma só. O que eu queria fazer. A produção sou eu. O que você quer? A produção, então, eu estou pedindo a produção. Produção. Eu tinha uma pergunta. Não, é assim, é a questão do processo criativo. Eu queria perguntar. Aonde essa competitividade, você acha que ela mais te ajuda ou mais te atrapalha no seu processo criativo em inscrever? Me ajuda a buscar o que eu, assim, é o que eu te falo. Tá, mas não pode ser uma pressão desnecessária? Não, preciso criar, preciso criar, preciso criar. Você precisa disso também. É uma boa pergunta. Porque, assim, durante muitos momentos, eu sinto que eu não estou criando muita coisa. Lá nos Estados Unidos, eu falo com a minha mulher, puta, eu estou há duas, eu estou há uma semana ou duas semanas sem, tipo, testar nada novo. Eu só estou fazendo aquilo que eu já escrevi, que eu sei que funciona. Então, assim, por que eu estou saindo de casa? Se eu não estou fazendo nada novo, eu já fiz show nesse lugar, já fui bem, já me provei aqui. O que eu estou fazendo? Aí é que eu te falo, que quando essa pressão bate, eu paro e penso, eu estou curtindo fazer isso. Então, não faz muito sentido eu estar competindo contra mim mesmo. Hoje, eu estou muito confortável com esse negócio das redes que eu criei. Eu criei um Instagram em inglês e aí eu preciso postar coisa lá. Ali você tem números, né? Os números, eles são legais. Porque você mais ou menos tem o retorno do que é bom, o que funciona, quanto foi compartilhado, quanto não foi... Como é que chama o seu perfil? Rafa e comedy. Rafa e comedy. Então, o problema é, ao mesmo tempo, você produz conteúdo para entender o que você produz. O quanto você vai fazer porque eles gostam e o quanto você vai fazer porque você quer. Você produz o conteúdo que você gosta ou que os outros gostam. Durante muito tempo, eu caguei para o público. Caguei. Eu vou fazer absolutamente o que eu quero. Eu sinto que a minha carreira tomou um golpe por causa disso. Eu fiz o que eu queria. Senti que perdi um pouco a conexão com o meu público durante um certo momento, sabe? O público não comprou as ideias que eu estava afim de fazer. Eu até sabia que seriam difíceis. Fui fazer uma série de ficção e tal. O público queria que eu fizesse talk show, que eu fizesse piada. Fui fazer programa jornalístico, que era uma coisa mais séria. O público gostava, mas era uma parcela muito específica do público. O público queria me ouvir falando merda. Queria que eles gostam de eu, quem eu sou. Mas eu hoje sinto que eu estou num momento equilibrado, que eu consigo produzir coisas que eu gosto. Não sinto que eu estou me vendendo só para fazer o que a turma está gostando. Viciado nos números, eu consegui encontrar. Por isso que eu estou te falando. Essa competitividade, ela acaba sendo muito minha. Aí eu opto, né? Sim. Não é o sucesso do outro que me faz sofrer ou ir atrás. É uma competição muito pessoal. Aí é uma chavezinha que é mais fácil de desligar, porque é você com você mesmo, entendeu? O problema é quando você fica mirando nos outros, assim. Aí tudo te ofende. Eu tenho pessoas próximas que, puta, eu sinto isso. Que, tipo, o sucesso do outro, não é que te ofende, mas te faz mal, porque joga na tua cara o tempo inteiro de que você não está lá. Puta, é uma merda. É um sentimento ruim esse, cara. Todo mundo tem inveja. Volta e meia, aí eu falo para a minha mulher. Eu falo, puta, ele quer que esse cara conseguiu isso. Pô, eu vou te falar. Estou com um pouquinho de inveja. Ela falou, está ótimo. Está ótimo. Se você assumir que você está... Mas não é uma inveja, tipo assim, eu não estou... Eu não quero que ele se foda. Não, eu quero ter o que ele quer e ele não tenha nada, né? Mas você sabe muito bem. Tem gente que tem uma inveja que fala assim, tipo, eu só vou ficar feliz, não é nem com o meu sucesso. É quando ele descer e vier para mim. Eu não quero ir. Cara, você mudar essa chavezinha e fazer o sucesso do outro, te inspirar, é difícil, irmão. É difícil. Ficar feliz pelo sucesso do outro, é um bagulho que não é fácil, não, cara. Não, não, não. Não é fácil, não, mas é tão legal, cara. Quando eu recebo a mensagem de um colega que fala, pô, que do caralho que você está fazendo? Puta, super inspirador para a gente. Porque eu sinto que eu estou representando a minha turma aqui, né, cara? Sim, sim, sim. Eu sinto uma responsabilidade de estar trazendo todo mundo junto comigo. E é foda. Imagina os caras que primeiro foram para a NBA, por exemplo. Porra, para a gente era... Entendeu? Abriram as portas, né? Não, e é. Você sentava com esses caras para conversar, para perguntar as coisas? Pelo amor de Deus, o varejão era meu companheiro de quarto. O Thiago Splitter, a gente vai em seleção juntos desde 2000. E aí você queria perguntar, você queria saber? Perguntava, lógico, pelo amor de Deus. E ia, perguntava as coisas. Aí o Anderson Sarrista, né, para caramba. Então ele falava as coisas engraçadas. E é lógico que a gente queria saber, né? Como é que era? Aí, pô, como é que... Tipo, mas vocês ficam sozinhos no quarto? É, não, cada um tem o seu quarto. Você viaja com um avião particular? É, viaja com um avião particular. E aí você vai perguntando, né? É um monte de dúvida que só o jogador tem, né? É, é, ué, porque assim... O repórter nunca vai perguntar. Vocês viajam de avião particular? Vocês ganham suas camisetas? Tem muita camiseta? O vestiário troca de roupa todo dia ou a mesma roupa, o mesmo uniforme? É, não. Quantos jogos de uniforme você tem? Dois? Não, assim, não. Dois por jogo, né? Eles podem tirar e dar? Como é que é? Não, eles podem, mas eles têm... Tipo, quantos de camiseta? Ou seja, eu tô num jogo, aí eu vejo alguém lá e eu dou... Eu posso dar? Porque eu já vi lá pegar e falar... Lá é tudo muito profissional, né? Então o cara vai falar, ó, é como se tivesse comprado uma camiseta, tá? Aí ele vai... Ah, é? Você jura? Desculpa. Eu acho que eles têm... Acho que eles podem pagar, só tudo bem. Não, exato. Assim, tem... Mas é um preço tabelado? Isso é, é. Sei lá, pô. Mas eu acho que eles têm, no contrato, ele tem o número de camisetas de jogo. E além daquilo, aí, sei lá, é o preço. Sei lá. Mas eles aprueiam um jogador do outro time? Você deu a sua camiseta. Menos um ali na sua conta. Eles não têm muito costume de trocar casas. É escondido brasileiro, né? Não, né? Aqui que... No futebol, né? Porque no basquete não dá a ver, porque no basquete são três jogos. No basquete você tem o fardamento, acaba o teu roupeiro te dá uma filha. Você não joga? Eu não te dei uma roupa. Você tá maluco, cara? O que eu vou fazer com esse uniforme do Casabranca aqui? O que eu vou fazer com isso? Vai jogar de Casabranca! Não vai jogar também, bem feito. Acabou a sua carreira, tchau. Vai atrás do cara. Porque teve uma época quando a gente era moleque, a felicidade era ganhar fardamento, era ganhar uniforme. A camiseta de passeio. Eu lembro, a primeira seleção brasileira que eu peguei, os caras não queriam dar nenhuma camiseta. A gente roubei, roubei, confesso aqui, roubei uma de treino da Topper. Olha isso. Nossa, falei, não, tem que levar alguma coisa. Você tá louco e levei. E tem ela até hoje? Não, quase 30 anos atrás isso. O que que é? A camiseta de treino que roubei. Roubou e jogou fora. Era? Não, mas ela durou uns 15 anos. Ah, é? Uns 15 anos. Eu tenho umas ainda de fazamento, até. Tem uma que eu não posso andar, porque é ridículo eu andando por aí com uma camiseta rafinha. A gente sabe que... Puta, caraca. Rafinha. Ah, tá bom. A gente sabe que é você, cara. Ridículo, ridículo. É isso. Tem o quiz agora? Eu tenho o quiz. Eu tinha outra pergunta, mas tudo bem. Vai lá, manda quiz. Eu ia perguntar se tudo é material pra você. Sua cabeça... Por exemplo, eu sei. O Saifert se deu uma entrevista e eu achei uma pergunta muito interessante. O cara perguntou... Cara, como é que é o seu processo que eu tinha? Ele falou... Todo dia, tudo pra mim é material. Eu não descanso um dia. Aí o cara falou, nossa, mas que bosta. Ele falou, não. Mas tudo é material. Então, por exemplo, você tá aqui, você tá... Não tô. Não? Você consegue desligar. Tô super desligado. Tem amigos meus que não são assim. Corta para. Por exemplo... Lá no Raffi Cândido. Você tava no Pó de Cândido? Você ainda... Tava no Pó de Cândido? Não pode essa. Tem amigo meu que tá ligado o tempo inteiro. Conhece o Maurício Meirelles? Sim. Foi ele que vocês fizeram... Você fez a turma com ele lá? Ele foi lá e fez o show comigo. Foi lá e fez o show comigo. Dois shows comigo, eu acho. O Maurício é um cara que é... O tempo todo pensando. Eu amo o Maurício, mas tem um limite ali. Sim. Olha o Maurício, ó. Porra, que segura homem. Mas é verdade, é um cara hiper criativo. Super ligado e tal. Meu processo é um pouquinho diferente. Eu não tenho... Quando eu comecei a fazer stand-up, eu sinto que a minha cabeça tava o tempo inteiro pensando. Tô com 46. Tenho filho, tenho ex-mulher, tô casei agora. Tem muita coisa acontecendo que pode mais lá na frente eu refletir e virar piada. Existe o limite... A sua família é o limite de piada? Mas eu tenho coisas anotadas, assim, por exemplo... Estou sentindo em bateria. Mas eu tenho um bloco de notas que eu tenho anotado, assim, por exemplo... Masturbation. E aí eu já sei o que que é. Porque o dia que eu tava fazendo, sabe? Ou, sei lá, casamento do amigo. Aí eu já me lembro da história ou do que que eu queria dizer e tal. Coisas que acontecem no dia a dia. Existe um limite, assim, da família? Por exemplo, sua mulher. Amor, isso você não vai poder falar. Eu perguntei pra ela outro dia, que era sobre... Eu queria contar uma história da minha ex-namorada. Hum... Mas aí entra num outro campo. É outra coisa, é outra coisa. Mas eu queria dizer, tipo, aconteceu uma coisa entre vocês dois que, mano... Você fala, ah, eu quero usar isso. Não, nunca foi impedido. Tá, beleza. Nunca foi impedido. Tipo o de Lopes, né? Que ele só fala do casamento dele. É, mas tudo... É. Eu acho que... Acho que ele é muito mais... Eu acho que a mulher dele também não deve estar muito chateada, porque cá entre nós é só o cara que paga as contas, né? Então, assim, estamos vivendo uma vida confortável, porque a vida do cara é... Isso, é o lifestyle, é o lifestyle. Então tem isso. Mas tem certas coisas que acontecem muitas vezes que eu não encontro o ângulo certo pra fazer humor. Ah, tá. Não é nem porque me incomoda nem nada disso, mas às vezes eu falo, tipo, eu não tô vendo a piada, que eu sei que é uma situação legal. Eu não sou um comediante muito contador de histórias. Tem caras que são contadores de histórias. O Ventura, por exemplo, que contou a história. O Albani. Sim. O Padilha são contadores de histórias. Eu sou piada. Pá, 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 pá. Então esse negócio de Instagram pra mim é perfeito, porque tipo, 40 segundos é o suficiente pra eu... Blum, 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 falei tudo o que eu queria sobre isso, sabe? Sim. Então é mais difícil, porque também, assim, quanto tempo eu não demoro pra escrever um show novo? Quanto tempo eu não demoro pra vir com mais 15 minutos? Os caras pegam, né? O dia que eu fui expulso da balada... Puta, já é um negócio de 12 minutos e tal. Eu não tenho essa expertise. É diferente. Mas eu não impeço. Eu tô um pouco meio pensando certas coisas sobre o meu filho e ele tá num momento adolescente. Exato! E aí eu falo que a adolescência é foda. É sensacional. Tem várias histórias boas. Tem muita coisa. Pra gente é sensacional. Pra ele... Eu não tô passando por isso, Cléber. Pra mim tá tudo certo. Eu não sei se ele gostaria que eu fizesse... Se eu desenvolver mesmo, eu vou trocar uma ideia com ele. É porque aí você vai traumatizar o menino, né? Eu não quero que ele fique desconfortado. Vamos passar. Adolescência é um momento meio confuso. Que você se preocupa com o jeito que as pessoas te veem, sabe? Então é um cuidadinho que eu acho que eu tenho que ter. Mas mulher não, porque mulher tá tudo certo. Ela sabe com quem ela casou. Ele não escolheu o pai. Ela escolheu o pai. Ele não escolheu. É, meu pai apareceu aí. Eu não tenho o que fazer. É isso. Vamos de quiz? Vamos de quiz. Quiz. Cadê o quiz? Vinhetinha. É, os 24 segundos... Eu errei o nome do programa. É 24... Não, é 24 segundos, né? É um quiz, Guilherme. Mas é 24 segundos, oferecimento KTO. Exatamente. Cadê? Cadê? Nós estamos sem aqui. Não tá em seu lado? Não tá aqui do meu lado. Aqui tá só o... Gente... Peraí, enquanto a gente tá mais enroladinha aqui, acho que vamos pegar as perguntas... É o seguinte... É... O que é o quiz é sobre o quê? São cinco perguntas. Sobre NBA. Sobre NBA. Sobre NBA? NBA? É. Pode ser a verdadeira falso. É sobre NBA de hoje ou NBA de ontem? Nossa, tem umas bem antigas. Of the world. Mas não é aquela das figurinhas chatas que você mostra a orelha e fala de quem é essa a orelha? Não, não. É pergunta... Se fosse, fecha a produção. Tira a mentira. Não é. Aí você tem 24 segundos pra responder cada pergunta. Cada. Cada pergunta. Quanto mais rápido você responder, mais pontos você pode ganhar. Ah, entendi. Entendeu? Se você responder em 24 segundos... Não, 24 segundos é o todo. Ou é cada uma? Não, é cada. Cada uma tem 24 segundos. Então vai. É isso. Pronto, vamos lá. Prontos? Primeira pergunta. Quem é o jogador que mais pegou rebotes ofensivos na temporada regular da NBA? Essa temporada agora? Não, da história. Denis Rodman. Não? Essa é muito difícil. Eu confesso que é muito difícil, que eu não saberia responder. Moses Malone. Puta que pariu. Não é tão longe, não. Moses Malone? Moses Malone. Fui rápido, pra que se eu errei? Não tem problema. Você se acerta, você ganha longe. Mas eu não pensaria. Não viria, eu acho, Moses Malone. Pra mim não viria nunca, Moses Malone. Eu? Nem eu. O que você diria? Eu diria Denis Rodman. Denis Rodman. Eu iria aí também. Então tá, vamos lá. Pergunta número 2. O Boston Celtics é o time que mais aposentou camisas na NBA. Quantas foram? 23. 24. Ai, eu queria muito que você acertasse. Nossa, gente. Nossa, não é que ele falou 20. Eu falei, filho da puta, vai acertar. Nossa. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu tenho que ter feito assim 20. Aí eu vou fazer... Tá bom. Tá bom, tá bom. Tem que falar aqui. Não, eu vou falar com a... Tá bom. Vamos lá. Pergunta número 3. Na temporada 15-16 da NBA, o Golden State Warriors fez a melhor campanha com quantas vitórias? Melhor campanha da história com quantas vitórias? 71. Ai. Por que você tá com pressa? Para! Por que você tá com pressa? Não valeu, não valeu. É que é competitividade. Não foi 71. 73. 72 era do Chicago Bulls. Mas a gente tá com 73. 73 de 82? Aham, eles perderam 9 jogos. Outra coisa. Brand new information. A informação, eles perderam 9 jogos. Eu tinha. Se eu tivesse feito o cálculo. Porque tipo, 9 jogos. Eu lembro desse... Não responde rápido. É. É. Eu tô indo rápido pra errar. É, pois é. Vou errar tudo. Não, não tem problema. Luca Donte foi a terceira escolha no draft de 2018. Quem foi a primeira? Calma. Calma. Para aí, para aí. Foi o Deandre Jordan. Deandre Ailton! 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 Se falaram... A sofrência. Mostra o conhecimento do homem do basquete, que conhecia mais de um Deandre. Ah, é. Exatamente. Vamos lá, vamos lá. Errei nos pontos, mas mostrei conhecimento. Mas ganhou em outros critérios, Zé. Não mostrei... Cara, Deandre é o nome? Deandre Ailton. Deandre Ailton. Que também, assim... Fez jus ao primeiro pick, não, né? A produção falou que você ganhou um ponto por consideração. Por Deandre. É, pois é. Ok. É, dá um ponto. Já tiveram um número um piores que ele. O problema é que quando você vem na classe do Luca Dante, você vai ficar sempre evidenciado, né? Você foi a primeira escolha numa classe que tinha Luca Dante. Por que ele foi o terceiro? Por quê? Porque Phoenix... Não, Phoenix quis pegar o cara do Arizona. O Deandre Ailton é do Arizona. Aí o segundo era o Sacramento Kings. Que o general manager era o Vlad Divac. Um sérvio que não se dava com o pai do Luca Dante. Perfeito. Ele escolheu o cara. Ele escolheu o Marvin Bagley terceiro. Marvin Bagley terceiro. Esse sim foi um fracasso. É. Que ficou no Sacramento. E agora tá em Detroit. Ah, é. Virou qualquer coisa. Mas ele foi trocado o Dante também. É, aí o Dante foi escolhido pelo Atlanta. E foi trocado por Triang. E aí Dallas queria ele, fez o que fez e trocou. O que ele mandou pro Triang? Triang foi a quinta escolha. Ele trocou. Quer dizer, o... Foi uma troca, uma troca... Uma troca legal. É uma troca legal. Não, ele não foi uma troca de fracasso. Você podia ter o Luca Dante. Não, mas até ali você não sabia. Como você não sabia, Guilherme? Ele não jogava no Real Madrid desde os 15 anos. Mas posso te falar uma coisa? Eu acho que pra cultura do Luca, o Dallas funciona melhor do que o Atlanta. Muito mais, muito mais. A Atlanta é um monte de pulador, cara que voa, o caramba. Sempre foi. A Atlanta sempre foi isso. O Dallas sempre teve aquela cultura ali do... Não, não. O Dirk e o Novis. O Dirk e o Dirk e do... Como era o nome do armador lá, que depois virou técnico? Jason Kidd. Jason Kidd. Uma turma boa ali. Última pergunta. Se eu tivesse que escolher um time... Que é? Pra jogar na NBA... Qual? Por exemplo, assim, todo um estrangeiro. Se você tivesse que escolher um time pra jogar na NBA, qual você escolheu? San Antonio Spurs. San Antonio, né? Porque você gosta? Não, porque eu acho que o meu estilo de jogo... Eu só conseguiria jogar ali. Entendi. Eu acho que eu só conseguiria jogar ali. Entendi. Agora, se fosse pra escolher cidade, aí é outra coisa. Isso é uma coisa que eu fico pensando muito, sabe? Tem vários caras que são draftados e são monstros. E são obrigados a viver numa cidadezinha de merda. O cara vai lá pra... Não que eu considero uma cidade de merda que eu não conheço, mas sei lá. Vai morar em Minneapolis. Minneapolis. Frio da... Newark. Newark. Porra. É difícil, né? Não tentou corpo. O maior jogador do mundo tá há tanto tempo em Newark, irmão. Mas acho que vive uma vida mais pacatinha. Mas sabe o que eu acho? Eu acho o seguinte. Acabou a temporada da NBA. Tchau. Mas a maioria dos caras tem casa em Nova Iorque ou Los Angeles. É, né? Ah. Mas não vai ficar em Newark. Todo verão lá, eles levam a equipe de treinamento e ficam treinando. O Yannis deve ficar em Newark porque eles têm caro de ficar em Newark. Não, ele vai pra Grécia, pô. Não, mas eu vou te ajudar. Quantas vezes ele ganhou a NBA? Puta, agora você me pegou. Cinco, seis? Seis. Seis. Vezes dois. Vezes dois. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Seis vezes dois. Sete. Seis vezes dois. Mais um. Seis vezes dois. Treze vezes. Treze vezes. Não, 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 não. Não pode ter sido três. Foi, acertou. Não, não. Deze pontos. Dois pontos. Eles me deram, eles me deram. A gente deu. Rafinha aceita, pelo amor de Deus. Treze pontos. Treze Oscar Games. Boa. Eu que tive essa ideia. Qual foi a pontuação do Rafinha? Seis. Que ele ganhou. É verdade. Fiquei viajando. Ele parou dois anos e não ganhou. Menos um. Mas calma aí. Ele ganhou três. Três. Parou. Depois mais três. É isso. Dá. Mas na volta. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Quiz Rafinha agora. Vai. Roda a vinheta. Na volta do Michael Jordan. Depois da parada. Teve uma temporada em que eles não foram. É, porque ele volta assim, no final da temporada. Tipo, a março. Perfeito. Eles perdem na... Para o... Ah, essa eu sei. Pra que eles perderam? Chicago Bulls. Perdeu pro... Na volta do Michael Jordan. Quando ele voltou lá. Tipo, porque... Baseball. Detroit. Não. Quem? Desde 91. Não tem nenhuma pessoa. Orlando Ray. Ah, pelo amor de Deus. Shaquille O'Neal e Anthony Hardway. Shaquille atropelou eles. É a última vitória dele. É. E depois ele foi pra final e tomou um 4x0 do Houston Rockets. Exatamente. Tomou 4x0. Eu acho que a primeira partida dos playoffs tem uma história muito louca. Que um cara perdeu 4 lances livres. Mickey Anderson. Mickey Anderson. Perdeu 4 lances livres seguidos. Era só fazer um... E a carreira desse cara depois fez assim. Depois desse episódio. Que louco. O cara nunca mais foi o mesmo. É tipo o goleiro Barbosa da Copa de 50 no Brasil que tomou um frango e depois a vida dele acabou. É. Que louco. Isso acontece muito pro universitário, né, cara? É. Tipo assim. Um cara errou uma cesta e aí ele ia ser draftado e os caras falaram. Mas aí o time dele, por ele ter errado essa cesta, não foi pro Final Four. Não teve a exposição que precisava. E aí o que acontece? Foi jogar dois anos na China. Virou... Começou a cheirar cocaína. Acabou a vida dele. Nossa, meu Deus. Patrocínio KTO. E é neste clima belíssimo de China que a gente encerra mais um episódio do Show Acast. Rafinha, obrigada. Que isso. Prazer. É, nós adoramos. Dá pra ficar umas duas horas aqui. É que eu tô encerrando mesmo aqui, porque senão são sete horas e entra outra produção. É. Meligene. Meligene tá chegando. Meligene tá chegando aí. A gente fica com ele. Não tem problema nenhum. É isso? É isso, Rafinha. Obrigado. Obrigado, querido. Cara, foi... Também quero fazer sim. Obrigado. Papo maravilhoso. Valeu, valeu. Obrigado pela sua presença aqui. É isso. É isso. Aproveita, então. Vai lá nas redes sociais que você mora numa gruta. Você não conhece quem é o Rafi Abassos. Vai lá, né? Me dá seguidores, por favor. Me dá seguidores que ele tá precisando. Mas também no Raf Comedy, porque é Americano. Acabou de... Quando foi o vídeo? Pô, teve um vídeo com 60 milhões. 60 milhões. Tá, então desculpa, gente. Desculpa aí. O negócio é grande. Não sou o ChuaCast, mas tô... Tá, agora você vai voar, vai voar. Então, segue as nossas redes sociais, as redes sociais de novo da Live Esporte. Não esquece também de ir lá na Cateó, como já falamos no começo do programa. Fazer a sua fézinha. Fazer a sua fézinha. Curta, compartilhe, comente. E a gente se vê no próximo episódio aqui do ChuaCast. Tchau, gente. Beijo. 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 Obrigado.